E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Ei, na verdade mano, não é gancho, na batida você se prepara, não é gancho que eu não gosto de vir atacar por baixo, se a Levinsky rima é direto, soco na cara. Sabe, eu tô no instrumental, não quer atacar por baixo, então melhor subir um degrau, porque eu vou te mostrar que eu faço frio, não tem como chegar, eu tô no top, eu desci pra saber cair. Tudo bem, tá aqui na disciplina, não tem problema mano, que na batida ensina, sabe por que é na disciplina, eu vou descer aos 10 e grau, pra chegar aqui no nível da sua rima. Tá vendo, por isso que você tá se atrasando, você quer ser igual eu e tá se rebaixando, faz o seu próprio corre que as coisas vai melhorar. Eu quero o quê? Eu quero o quê? Oi! Oi! Tentando de isso aqui, voltei aqui pra te bater. É que você tá comigo, olha o que é que eu vou fazer de eu. Sente, mano, como eu estou aqui pra te dizer de que eu parando bem, não poderia vir cinco, seis, eu posso, e você? Oi! Percebeu que agora eu tenho a tática, você quer fazer, mas não consegue, mano, não tem que é pra que machaca. Você quer fazer, só que não dá bebê, te manda, essa é a minha tática. Cê te para pra pensar, te mandou de dois a zero, é a matemática. Pra bater em dois, que ficou fácil. O, quem, o, percebeu que agora eu tô no ponte? Ei, o, ei, olha só o estilo do Magri, o primeiro a se bater comigo logo cheio de ontem. Firmeza é do louco, mas já começa a sentir ou hipopar, isso nem controvérsia, cê na resposta ou na táxi, se cê mostrar sem ideia. Cê sabe como é, só sente o baque, cuzão, sinta a alcadeia, se quer ser o Lion, então fica tranquilão e calma. Só duas, né? Baixa. Ainda espere em cê terminar, pra você ter mais quatro versos, e eu te quebrar na onde eu fizer meu universo. Só pra você entender que cê se atrapalha, isso é pra reivindicar os coro que eu te entregava no Largo da Batalha. Aê! Dá um milhares! É, caralho! Vamos, porra, vamos! O jogo é sujo e não admite falha, só ganhou de mim uma vez e nem foi no Largo da Batalha. Foi lá em Pirituba, então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda. Aqui ninguém ajuda, com certeza essa parada, não foi no Largo, mas Pirituba é minha quebrada. Só pra você entender, já pareceu em barra, e só pra pular, Pirituba tá na casa. Pirituba tá na casa, até a hora que eu chegar, porque depois ela vai embora, que eu me pago e te tirar. Cê acha que cê é bola, não terem como negar, me ganhou numa final com seus amigos pra passar. Mentira! Só pra você entender que faz o flow, e da sua visão. Flow, flow, flow! Só pra você entender, e agora não é mais o flow, e naquele dia eu prestigiei o Pocket Show. Até porque você já se entreta, ganhei você usando a camisa do seu grupo, Fogo Alfavela. Aê! Jogue mais, vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara, Porque não tem como você ver atacando, falando as paradas que eu acho que é errada. Então vem daquele jeito, que eu sei que cê troca com vários sujeitos, Que julga por você mais novo, mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito. Falou que ataco, falou que ataco, mano, sabe que minha rima é linda? Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda. Jamar de jovem, por isso que se repassa. Jamar de jovem, que eu sou jovem, que eu sou jovem, é que te ataco, eu fazendo mais uma marcha. Sei que cê é jovem, só tipo 19, mas mano, minha tipo é bem mais ainda, Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas. Quem domina é os 30, tá ligado que nós mesmo é mandando. Vai que o bom que é com o mandamento, e quando eu rimo cê fica em choque, E pergunta, mano, fala 300, fala choque, fala choque, mano, sabe que eu sou verdadeiro? Na verdade eu sou o próprio super choque, tô voando na tampa do bueiro, acho que é bom. Não foi o teu parceiro que falou de glock, que matava inocente? Falou que quem domina é os 30, quem vai dominar é as 30 do meu peito. Ele é brago, mas eu já tô ligado, nós chega tranquilo e calmo, Zoando você porque é desnecessário, por isso cê vem achando que é bom, Que essas suas ideias zoando, melada, meu parceiro, o peito está comigo, Sua assim, nós cê não tira ela da tiar. Então pega o pente e gato, vê se faz a rima louca, Magrão tá de pente e gato, tá fudido que hoje é soba. O cara falou de outras batalhas, de outros dias, é isso que eles trouxeram. Eles tão focados no passado, eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje. Demorou, eles tão focados no passado, porque eles são gente da gente, E você que se encontra desfocado e não vê o problema que tá na tua frente. O que é? Aí. No meio do bagunho, tá achando que eu baguncei? Aê parceiro, sem maldade, vou te explicar em cima da batida. Muda as frases, que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida. É, eu vou ser um vencedor na vida, você não tá vencendo nada, Você só tá mentindo aqui da batida. Eu mudo as frases, eu mudo tudo, eu mudo tudo sempre que eu faço. Esse daqui é vencedor, se virar a tabela lá de cabeça pra baixo. Pera, 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 que eu vou te batendo, sabe que essa é a parada. Esse cara vem falar na minha cara que o Prado tá ganhando nada. Sem maldade eu tenho essência, você rima por aparência. Como que eu não tô ganhando nada, eu tô a semana seguida. Só tapa na cara da concorrência. Tudo bem, eu vou começar por mim, eu perdi o empopar e vou fazer acontecer. Já perdi o empopar, eu já perdi batalha, eu já perdi tempo, mas não perco pra você. Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima, parceiro, eu vou além. Ai meu Deus, pede pra ele tirar o faro limpa, pede pra ele vir rima também. Pede pra ele vir rima também, parceiro, que agora tudo afagando é de doente. Pena bom, um cara atacando minha dúvida, esquece do meu oponente que tá aqui na tua frente. Contra mim, você quer falar de perder, mas tu é honrado. Quando você chega aí e fala de perder, a batalha eu nunca aperto porque ganho aprendizado. Pera, 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 meu parceiro, que eu faço a rima que é sem caô. A batalha você não perde porque tem aprendizado. Você vê o seu mau aluguel que passou com o professor. Eu vou contar pra você que agora você vai perdendo no momento que eu tô fazendo minha rima. Não tô vendo um oponente que tá na minha frente, eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima. Você tá vendo, sabe, eu tô fazendo nada, todo dia eu chego aqui fazendo o verso sempre na improvisada. Por isso que agora eu vou pensando em ti, tu sabe que parceiro na minha frente cê não é nada. Por isso que você voa, tipo uma alma penada. Você fala tanto que aprendi e não esquece que quem muito fala não faz nada. E eu tô vendo falar muito até agora. Eu sei que quem fala muito nunca faz nada. Fala ligado, meu parceiro, que eu vou te mandar embora. Pra mim você é uma piada, mas é uma rajada. E é uma rajada de conteúdo. Falou que na sua frente o prado não é nada. Na frente eu sou nada, na sua mente que eu falo tudo. Calma, na sua mente cê falo tudo. Calma, que a peraça não continua. Conta, meu parceiro, você não é nada. Quer falar de mente e eu já tô dentro da tua. Ele quer falar que me mata nessa batalha. Quando faz a rima falha, por isso eu vira refém. Você pode ir até me matar nessa batalha. E não esquece que eu voto, mas vai que seu moleque vai. Tá bom, só faltou você entregar uma rima. Vamos ver como é que vai ficar. Cê tá ligado, eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima. Ele meio falando que ele tá na minha mente. Sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua. A mente do prado é o campo minado. Pisa no canto errado que tu volta sem a sua. Cê tá ligado que eu vou fazendo dia improvisado e vou fazendo acontecer. Todo mundo já sabe o que vai rolar. Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer. As ideias que eu vou mostrando pra você. Também conheço sua trajetória na favela. Foi uma honra te ver chegando na final. E também vai ser uma honra não deixar de passar dela. Não deixar de passar dela até porque eu tô provando qual é a minha caminhada. Como você não vai deixar eu passar da final? Afinal já é a final. Eu tô na linha de chegada. Aê! Cê não entendeu? Por que você não representou a improvisada? Salve pra você e um salve pra sua quebrada. É por isso que a sua mente tá muito precipitada. Tá tranquilo meu parceiro, mas se você acha que cê já ganhou. Cê tá no mínimo com o rei na sua barriga. Realmente cê tá na linha de chegada. Mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida. E eu vou mostrar pra você, tá ligado meu parceiro? É o que você é vacilão. Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução. Na sua pista eu sou um caminhão na contrarão. Você é um caminhão na contramão. Mas na hora meu irmão, já perdi o interesse. Por que na rima eu virei um receptáculo. E já pulei obstáculos maiores do que esse. Olha! Pois eu não sabia mentir, eu tô ganhando isso em frase de efeito. Eu tô na pista, não desmereço a conquista. Porque eu sou medalhista, o juro tá no meu peito. Demorou parceiro, mas cê tá ligado que você falou. Que cê superou obstáculos maiores do que esse. Mas como o seu suporte cê vem na cara da zona norte. E fala que cê perdeu o interesse. Vai perder pra mim porque cê foi arrogante. E a sua rima é de principiante. Você perde o interesse e vai perder pro prado. Hoje o desinteressado perde pro interessante. Ele quer falar que ele não é importante. Ele quer falar que ele é desinteressante. Só que essa rima pra mim só fala besteira. Você não é verdadeiro, eu limpo o cu desinfetante. Aí cê fala o que eu falei que eu perdi o interesse. Agora eu abro essa conversa. Você prefira que eu chegue aqui e é falso. Eu vou falar na verdade aquilo que não me interessa. Demorou, mas se você passou o desinfetante. Eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa. Pra você eu não gasto o desinfetante. Eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa. E eu sou o paciente que vai contar que tá ligado. Meu parceiro, que eu faço acontecer. Só vou jogar água que você é um inseto no meu para-brisa. E a duzentos do vento leva você. O vento leva meu. Então tá bom, então tá bom. Mesmo sendo o primeiro, ele bate, depois eu te bato. Vai agora, parceiro. De rimar você botou marrão, depois vai tomar um caminhão. Ele tá rimando e tá mandando salve. Virou apresentador de televisão. Mano, fica ligado que eu te bato e não tenho carinho. Você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho. Posso até ir lá no programa, mas os caras mandam improviso e fazerem o que eu quero. E se eu me levantar pra fazer o programa pelos quebradas. Você sabe que eu chego, não espero ninguém. Faço a minha, eu chego lá bem. Te cacho com essa cara de placa. Então vamos apresentar o novo programa domingo. Vou conversar com o magrão lá de quebrada. É de quebrada. Curte essa adrenalina. Você falou que amassa minha placa. Anota a placa que eu passei por cima. É esquisito. Vou agora arrancar o seu globo. Porque primeiro você falou que é mito. Mito no Brasil nunca foi da hora. E a mansão não falei sobre a gomba. Falei sobre tudo isso aqui. Vim tomar seu império, tem de Roma. Tem a gente que é o papo. Fica de boa, eu não sei se eles já não putem. Vim fazer a vida e me virar. O bagulho não é só o YouTube. Só que pegou a visão do meu parceiro. Agora eu vim pra arrancar o seu globo. Porque você falou sobre sua carreira. Depois que eu matar, você começa de novo. Eu não sei se eles já não entendem. Você nunca reclama comigo. Liga, não fala que eu te escuto. Que se falar, já tem. O cara, a hora legal. Esse é seu empenho. Juta com o Nel. Igual ela se pergunta como perder pro magão de dois a sério. Não me lembra de novo. Não me lembra de novo. Só quero mais tempo no peito. É dessa forma que eu escrevo. Não quero chegar aqui nem nessa casa. Só que eu colo mandando minha rima. Se não tem rima, faz favor e passa. Não me lembra de novo.